Quebrei a jura Orgia, orgia Sempre foi e será o meu lar Orgia, orgia Sempre foi e será o meu lar Nascida e criada no meio da orgia Eu não podia aquela vida suportar Fiz tudo para ver se resistia Mas a orgia conseguiu me dominar Quebrei a jura Quebrei de deixar a orgia E me regenerar Eu quis viver do amor Mas não pôde ser Amei, tornei a voltar Orgia, orgia Sempre foi e será o meu lar Orgia, orgia Sempre foi e será o meu lar Nascida e criada no meio da orgia Eu não podia aquela vida suportar Fiz tudo para ver se resistia Mas a orgia conseguiu me dominar Quebrei a jura Quebrei de deixar a orgia E me regenerar Eu quis viver do amor Mas não pôde ser Amei, tornei a voltar Orgia, orgia Sempre foi e será o meu lar Orgia, orgia Sempre foi e será o meu lar Orgia, orgia Sempre foi e será o meu lar Amei, tornei a voltar